Pessoal, depois do jogo contra o Botafogo da Paraíba, eu fiquei triste. Então, vamos para um vídeo novo e inscrevam-se no canal. Se liga aí na notícia. Fortaleza X Bahia. Veja preço dos ingressos e onde comprar jogo ocorre próximo sábado, 19h, às 17h45, na Arena Castelão. O check-in para a partida Fortaleza X Bahia, válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste, está liberado. O jogo ocorre sábado, 19h, às 17h45, na Arena Castelão. O torcedor precisa acessar o site e garantir o lugar. É necessário fazer o cadastro do cartão de vacinação ou ter confirmação do vacine já constando duas doses ou dose única anti-COVID-19. Venda de ingressos. Os ingressos estarão à venda a partir das 8h desta quarta, 16h. Por bilheteria virtual ou lojas Leão 1918. Confira os valores. Planos Leão da Galera e recarga com 90% de desconto no ingresso. Os ingressos para a torcida visitante serão vendidos na bilheteria virtual, lojas 1918 e credenciadas para apenas a Superior Norte nos valores de R$ 20,60, e R$ 40, inteira. Inscrevam-se no canal.